E a partir dessa segunda-feira inicia os pagamentos do calendário do mês de junho do Bolsa Família. Esse benefício distribuído pelo governo federal para diversos beneficiários que recebem esse valor nas agências da Caixa Econômica Federal vem com novidade. Além do início dos pagamentos, também será realizado um adicional para algumas famílias que têm alguns critérios dentro desse novo formato. A exemplo, gestantes e famílias que têm crianças e adolescentes entre 7 a 18 anos de idade. Incompletos, eles irão obter o valor de R$ 50,00 como um valor adicional em cima já do valor fixo do Bolsa Família, distribuído pelo governo federal. No calendário oficial, o primeiro grupo a receber na segunda-feira, dia 19 de junho, será quem tem o número 1 no final do NIS. Na terça-feira, será quem tem o número 2 no final do seu número de inscrição. E assim, a continuação até no próximo dia 30 de junho segue de acordo com a numeração final do NIS, dos beneficiários do Bolsa Família de todo o Brasil. Aqui em Bragança, a Caixa Econômica Federal é o ponto que realiza o pagamento desses beneficiários. Mas também é possível realizar transações bancárias por meio do aplicativo Caixa Tem, que oferece essa demanda, essa possibilidade para os beneficiários desse programa social. Então, nessa segunda-feira, 19 de junho, inicia os pagamentos do Bolsa Família, calendário do mês de junho, e valendo aí já o adicional de R$ 50,00 para mães, para gestantes, e também para famílias com crianças, adolescentes, na faixa etária de 7 a 18 anos de idade.